De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje A lição do futebol Era uma vez um menino que se chamava Cristiano Ele amava o futebol e era um ótimo jogador Tinha até uma camisa número 7 Uma de suas habilidades era o drible E com isso conseguia fazer muitos gols O garoto amava vencer os jogos Um certo dia, perto do campo de futebol Encontrou seus amigos E o chamou para quem fosse vê-lo jogar E marcar seus famosos gols Chegando lá, Cristiano teve uma grande surpresa Um campeonato Ele ficou muito empolgado E chamou seus amigos para jogar também Contra o time dos valentões Os amigos gostaram muito da ideia E toparam na hora Depois de um aquecimento O incrível jogo começou Após muitos dribles Cristiano conseguiu fazer o primeiro gol O time ficou muito feliz E a torcida vibrou Cristiano, Cristiano, Cristiano O jogo prosseguiu com muita animação E o garoto fez o segundo gol Diretamente no ângulo Isso fez com que o time dos valentões Ficasse bravo E um deles deu um chute muito forte no gol Mas o goleiro conseguiu defender Quase todos Torceu um pouco o Cristiano E sua equipe Quando ele estava prestes a fazer outro gol Um dos valentões conseguiu tirar a bola dele E dribando fez um gol O placar agora estava 2 a 1 Para o time do Cris Então Cristiano recuperou a bola E quando foi chutar para o gol Torceu o pé e caiu Os amigos saíram correndo para ajudá-lo O jogador reserva entrou em seu lugar E acabou fazendo o terceiro gol para o time Os valentões, com muita determinação Fizeram mais 3 gols O placar estava 4 a 3 para o time dos valentões O juiz apitou e era o fim do jogo Os valentões haviam vencido o campeonato Cristiano aprendeu uma lição muito importante Não podemos vencer sempre E é divertido participar E ter os amigos ao seu lado Em todos os momentos E ter os amigos ao seu lado 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 E ter os amigos ao seu lado